A gente vai mostrar pra vocês uma casa no Vale dos Cristais que tem vista 360 graus, mas eu começo por essa aqui, das montanhas, maravilhoso. A gente começou num espaço externo que tem com a piscina aqui. Você recebeu os amigos, isso aqui é um espetáculo, né? E o dia tá lindo. Aí a gente tem sauna, piscina e raia aquecida e o espaço gourmet. Aqui, um doze, né? São 1.200 metros de área construída. Então tem espaço demais, churrasqueira, forno, cooktop já montado. E aqui em cima tem dois banheiros, masculino e feminino. São três pavimentos, eu comecei no superior. Tem elevador, pra você não subir escada. E aqui em cima são três suítes. Olha que legal esse efeito do vitral aqui contra o sol. Vocês vão ver que as três suítes aqui de cima são muito grandes. E tem mais duas lá embaixo. Com closet, tá vendo? E essa aqui não é a suíte master. Por incrível que possa parecer. Aqui, ó. Tem um sofazinho aqui fora, pra você apreciar a vista que eu falei pra vocês, que é 360 graus. O dia tá bonito demais, né? Lá tá o Vila da Serra, a torre. Então isso aqui, à noite, é um espetáculo. Vou voltar aqui à noite. E essa aqui é a suíte master. Difícil até identificar, né? Porque olha o tamanho dela e o tamanho das outras. Aqui, o banheiro. Todas as três suítes têm banheiro, tá, gente? E esse aqui tem chuveiro senhor e senhora. E aqui, o closet. É também, é bem amplo. Pra você não ter briga com o seu cônjuge aí na hora de guardar a roupa. Aí, vindo aqui, a gente tem uma copinha. Aquele dia que você tomou um a mais e tudo. Não precisa descer lá na cozinha, porque são 1.200 metros de área construída, né? Então, você deixa uma estrutura aqui. Uma água, um micro-ondas, fazer um lanchinho. Tudo aqui perto do quarto. E aqui, a terceira suíte. Essa aqui tem banheiro, mas olha que legal esse detalhe. Ela tem uma clarabóia. Achei muito legal. E aqui, o banheiro dela. Muito massa, né? Vamos descer? Vamos lá conhecer. A gente sai nessa porta maravilhosa. Vamos escada, né? Que mais rápido. Você separa no acabamento. Aqui, esse mármore branco. Na casa inteira. Olha. Aqui, vou começar do lado de cá. Eu falei pra vocês, não vou mostrar. São duas suítes aqui embaixo. Iguais. Olha o tamanho delas. Hoje, a gente tem tamanho de muito apartamento, né? A outra é igual, não vou mostrar. Aí, a gente tem aqui outro espaço gourmet. Bem amplo. Esse aqui é o mais intimista, né? Tem a porta de correr que dá acesso lá fora. Todo equipado também. Aqui, um espaço pra TV. E esse espaço também tem dois banheiros, né? Masculino e o feminino. Ó, vamos lá agora na cozinha? Vem comigo. É o lavabo, vale mostrar também. Olha a pedra. Uma arma de travertina. Super bem acabado. Nós vamos finalizar aqui com essa vista, hein? Mas eu vou mostrar pra vocês a cozinha. Em ilha. Tá? Há espaço, hein? Lá no fundo, na área de serviço. E aqui, no final, a vista. São vagas pra seis carros, tá, gente? Com portão eletrônico. Tudo bacana. Condomínio é super seguro. Vale dos Cristais. Tá um espetáculo essa casa, viu? Finalizar com essa vista. E é isso.